O Dia Mundial da Saúde foi criado em 1948 e para comemorar a data, alguns professores da faculdade prepararam dicas importantes para você ter uma vida cada vez mais saudável. Olha só! A OMS define a saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de enfermidades. E já que essa ideia está tão ligada à vida feliz e à diminuição do estresse, olha só que dicas importantes. Você pode buscar técnicas de relaxamento, como as técnicas em Tai Chi Chuan, as técnicas de relaxamento global autógeno, onde você tenta relaxar você mesmo, conduzindo você mesmo a um relaxamento mental. As técnicas de ioga também são muito bem-vindas nesse momento para que você possa ter esse relaxamento completo do seu corpo e encontrar equilíbrio entre corpo, mente e espírito, à base de uma qualidade de vida e saúde. Para funcionar bem, o corpo precisa de cuidados básicos que nunca devem ser esquecidos. Preste atenção ao que diz a professora de enfermagem. Nós sabemos que o organismo tem 72% de água, então nós necessitamos muito desse líquido para ter uma melhor qualidade de vida. A Organização Mundial de Saúde recomenda 2 litros diários por dia, dependendo também do tempo, do clima e de algum tipo de exercício que você esteja praticando. Mas normalmente são 8 copos de água ao dia. A segunda dica é manter a regularidade em exercícios físicos, como a caminhada. E a terceira dica e última é a reeducação alimentar. Frisando bem, dentro da educação alimentar, a gente fala sobre o uso do sal. A gente sabe que são 6 gramas diários de sal que a gente pode ingerir durante o dia. E por falar em benefícios da atividade física e da boa alimentação, essa também é a dica da professora Geovânia. Olha só, a alimentação saudável, é claro, está incluído o quê? O grupo das fibras, né? Então nós devemos incluir muitas fibras na nossa alimentação, provenientes de frutas, de hortaliças, de cereais integrais. Evitar o consumo de enlatados, dos produtos embutidos, ricos em sódio, conservantes. Evitar, claro, o uso excessivo também de gorduras saturadas, gorduras trans. Dá preferência às gorduras ricas em ômega 3. Nos últimos anos, os homens também começaram a perceber a necessidade de prevenir problemas de saúde. Por isso, o urologista manda um recado. As mulheres brasileiras vivem cerca de 7 anos a mais do que os homens. E nós precisamos, pelo menos, empatar esse jogo. O homem brasileiro precisa procurar o urologista, que é o médico do homem, desde a sua infância até a sua velhice. Podemos ajudá-lo, desde a identificação das malformações, logo quando nasce. Quando chega na adolescência, podemos ajudar na orientação ou na prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, em relação à avaliação da fertilidade. E quando na idade adulta, nós podemos ajudar também na identificação das diversas doenças que acometem o homem, particularmente as doenças da próstata, a partir dos 45, 50 anos. Homem, procure seu urologista. Ele tem muito a lhe ajudar. E lembre-se, ter uma vida saudável é um processo, ou seja, não acontece de um dia para o outro. É preciso tempo e força de vontade.